Tó News E agora que está todo mundo reconhecendo ele lá na Praça da República Vendendo a minha arte, que ele fala Que são aqueles Bob Marley de durepoxia para pôr incenso Aquela coisa horrorosa Eu achei que era um cachimbo de craque outro dia Eu também fiquei com medo Falei, gente, o Júnior está fazendo reportagem policial Não era, era um porta incenso Que ele fez e chama de minha arte E a gente tem que conviver com isso no jornalismo brasileiro Está lotado de esquerdinhas E nós temos nossa esquerdinha de estimação Que é o Júnior Que todo dia traz um petista aqui para vocês Mas enfim, vamos ao número 3 Tó News Número 3 Bom, Brasil, o presidente Jair Bolsonaro Foi ao Texas fazer o quê? Ninguém sabe ainda Porque ele chegou lá O prefeito não quis receber ele de lá de Dallas Sabia? Mas comigo não tem nada a ver Eu não tenho nada com esse homem Aí chega lá na casa do Bush O Bush, mas não estava sabendo que esse homem vinha Eu já estou aposentado, gente Gente, eu estava aqui de pijama É Bom, aí chega lá o outro e toca a campainha sem ser convidado Presidente do Brasil Ele deve ter pensado Gente, isso é trote É igual quando o brasileiro vai para Orlando E fica tocando a campainha da casa do Silvio É verdade Quando ele está de... Ah, essa aqui é a casa do Silvio Santos Graças a Deus que ele não foi para a Flórida Exato, você imagina? Você imagina? Ele ia tocar na casa do Silvio Santos Eu já fui no programa dele Ele não vai me deixar na rua Vai me dar um abrigo aqui, um pouso Um pouso aqui, ó Aí a tal da associação lá Que ele falou que convidou Disse que não convidou também Mas, gente... Então, a única coisa que nós sabemos é que nós pagamos Foi turismo Então, ele foi um monte de lanchonete E também foi, vamos dizer, elevar o nome do nosso país no exterior Com performances como essa aqui Que eu acho que eu vou colocar na minha playlist Por que milfano do meu país? Oh, Brasil! Gostoso! Obrigado Tudo pequenininho aí? Como diria Raimundo Nonato Em um salário, ó Eu não tenho nem comentado Eu fiquei tão constrangida quando eu vi isso Mas eu entendo, eu entendo, presidente Por quê? Primeiro, o japonês chamou ele de gostoso Aí ele... Ah, pera um pouquinho aí Gostoso, ah? Tá tudo pequeno Ele se defendeu Isso é legítima defesa Avalia com uma arma na mão isso Um, um, um... Avalia com uma arma na mão, um, 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 um... E aí